O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, levando até você informação de qualidade e informação que de alguma forma vão acrescentar no seu dia a dia. Pensando nisso, trazemos um assunto muito comum, que é a fisioterapia ortopédica. Quem já não precisou dos tratamentos da fisioterapia, sejam ortopédicos ou não, de alguma outra forma, para conversar sobre o assunto, eu recebo o fisioterapeuta Christian Prudêncio da Silva. Christian, muito obrigada. O Christian já esteve conosco uma vez. Muito obrigada por mais uma vez compartilhar conosco seus conhecimentos. e por estar aqui, por se dispor a, mais uma vez, trazer respostas aos questionamentos em relação à fisiortopédica. Eu que agradeço o convite e estou à disposição que eu puder ajudar. Então, e o que é a fisioterapia ortopédica? A gente sabe que a fisioterapia, ela tem um âmbito, assim, muito grande, né? Ela atende de diversas formas dentro da ortopedia ou não, né? Mas na fase ortopédica, o que seria o tratamento? A fisioterapia, ela tem N campos de atuação, desde a parte geriátrica, cuidando de idoso, da pediatria, né? Com crianças, cardiorrespiratória. E a ortopédica, ela está relacionada à reabilitação relacionada ao sistema músculo-esquelético, às lesões do sistema músculo-esquelético. Parte de ossos, parte de músculos, tendões, né? Então, ela varia desde um processo simples, como uma tendinite, uma LER, até um processo um pouco mais, uma lesão maior, que seria uma lesão nervosa, uma lesão ligamentar. Então, dentro dessa relação entre sistema músculo-esquelético e a fisioterapia, atua dentro desse processo. E quais são as formas mais comuns de tratamento? Ela está muito relacionada ao tipo de lesão, né? Uma fratura, de repente, tu pode entrar com um processo de reabilitação para estimular a cicatrização óssea. Uma lesão muscular, por exemplo, um estiramento muscular, ela está relacionada com um processo de cicatrização do músculo. Então, a fisioterapia vai atuar em cima disso também com os aparelhos que a gente tem. Depende muito do tipo da lesão, o grau da lesão, o local da lesão e, principalmente, a avaliação do fisioterapeuta. A avaliação do fisioterapeuta é que vai comandar todo esse processo de reabilitação. E quais são as principais lesões que tu atendes hoje dentro dessa parte ortopédica? As lesões mais comuns hoje, no dia a dia, estão relacionadas à coluna. São problemas de hernia de disco, artrose, osteófitos, o famoso bico de papagaio. Problemas relacionados à escoliose. Hoje em dia, em crianças, está muito comum o surgimento de escoliose. Pelo posicionamento, hoje em dia, com a evolução de computadores, tablets, coisas assim, as crianças vão se posicionando de modo errado. Então, vai criando uma curvatura errada da coluna. Mas depende o período, depende o, como é que eu vou dizer assim, a questão de idade. Tem várias, por exemplo, na parte geriátrica de idoso, está relacionada à artrose, a problemas articulares. Na parte juvenil, está relacionada à coluna. Na parte adulta, está relacionada a problemas de lério e dorte, na lesão por esforço repetitivo, que estão relacionados ao trabalho. Então, depende, a faixa etária, sexo, tem uma determinada demanda. E quais são as indicações para a fisioterapia? Hoje, a gente sabe que o médico tem sido, assim, bem enfático na parte do encaminhamento. Eu acho que até entrevistei um fisioterapeuta esses dias, o André, que é seu amigo, né? Sim. E a gente teve a oportunidade de falar justamente isso, assim. Que bom, né? Que a medicina tem entendido e valorizado o trabalho de vocês e essa parte de encaminhamento tem sido feita, né? Que eu acho que antigamente era mais os pacientes conhecerem o trabalho e irem. Hoje, não. Hoje, o profissional médico, ele já encaminha bastante, né? É, tem uma relação clínica, se é o médico com o cliente, com o paciente, uma relação clínica de se preocupar com a parte dor, com a parte de controle da dor, controle do processo de recuperação. Para a fisioterapia, é o processo de reabilitação. Então, um exemplo, por exemplo, de uma lesão de, uma torção de torno de joelho. Teve lesão ligamentar com o pós-operatório. Então, o médico faz a cirurgia, faz a reconstrução do ligamento, se preocupa com a parte clínica, que é justamente manter a integridade do joelho e tal. E o fisioterapeuta é que vai entrar com o processo de reabilitação, trazendo esse indivíduo o mais cedo possível para a atividade de vida diária, ou de repente, atividade esportiva. Então, faz a avaliação, respeita todo o limite que tem que ser respeitado do pós-operatório, com a indicação do médico. Então, tem essa troca entre o profissional fisioterapeuta e o profissional médico, justamente para melhor traçar um plano de tratamento de reabilitação para esse indivíduo. Então, em cima disso, você vai ter, tem que analisar perda de massa muscular, atrofia muscular, amplitude de movimento, quanto é que ele vai perder de movimento de joelho decorrente do tempo que ele vai ficar imobilizado no pós-cirúrgico. Antigamente, você fazia uma cirurgia, como eu estou citando agora o exemplo do joelho, você ficava em média de 15 a 20 dias imobilizado, porque a preocupação antigamente era com a parte clínica, ele ter integridade do joelho, agora a parte funcional ficava para o segundo plano. Hoje é diferente, você faz a cirurgia de manhã e à tarde já tem indicação do fisioterapeuta para começar a ganhar mobilidade, evitar a formação de edema, que é o inchaço, para diminuir a dor. Então, depende da avaliação e essa relação entre o clínico, o médico e o fisioterapeuta, essa relação é muito íntima porque os dois vão trabalhar em conjunto, um para a parte clínica e o outro para a parte de reabilitação. Então, essa troca de formação. Sim, para a parte profissional sim, porque na verdade tanto médico depende do fisioterapeuta, do bom fisioterapeuta para não botar em xeque o pós-cirúrgico, porque pode acontecer, no sentido de que não deve, mas de repente ele faz uma cirurgia com todo cuidado e o profissional pode não ter aquele sucesso que é para ter. Como de repente, muitas vezes acontece o fisioterapeuta ter que reabilitar ou fazer uma coisa que não saiu muito bem na parte cirúrgica ou com uma indicação médica, coisa assim. Então, essa troca de informações entre o clínico e o fisioterapeuta, seja ele de qual especialidade for, ela é muito importante para o benefício do indivíduo, do paciente. E em relação ao pós-operatório, como que o fisioterapeuta tem atuado? Dentro da área ortopédica, as principais indicações que estão tendo é, que eu atendo na clínica, é cirurgias de joelho e coluna. Então, vai depender muito de uma boa avaliação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai fazer uma avaliação, vai analisar todo o quadro clínico da cirurgia e todo o quadro no indivíduo em geral, porque ele vai ter que analisar o que ele perdeu do membro acometido nessa lesão, mas também o que ele perdeu do membro contralateral, do outro lado, que na verdade, com o tempo ele vai ter que ficar de muleta, por exemplo. Então, ele vai ter que ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, ele vai ter que ter uma boa força muscular nos braços. Então, você acaba trabalhando o indivíduo num todo, não só o membro acometido. Então, dentro dessa conduta do profissional, o que vai mandar um bom tratamento, na verdade, é uma boa avaliação. Ele vê qual é a necessidade do cliente naquela hora que ele precisa, qual é a queixa principal que ele tem. Ah, é dor, então vamos tratar a primeira dor. Não, agora é a parte de movimento, tratamos o movimento. Agora, eu estou me sentindo cansado, que agora eu voltei para a atividade. Então, na verdade, a reabilitação é dividida em várias etapas. De acordo com o que esse indivíduo vai evoluindo, o fisioterapeuta vai modificando e adequando o tratamento. A reabilitação não é uma receita de bolo. Tu não faz fortalecimento em séries e mantém até o final. Três séries de dez de fortalecimento, alongamento, o aparelho que seja e terminou. Na verdade, ele vai ter que ir superando. Daqui a pouco aquilo ali já não faz tanto efeito. Então, vamos colocar mais carga, vamos fazer mais dinâmico. A ideia é reabilitar esse indivíduo o mais cedo possível, dentro do que é possível fazer, para que ele tenha uma atividade de vida diária normal. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para vocês sobre o nosso tema de hoje, fisioterapia ortopédica. Não saia daí! Estação Saúde